Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês o que é que eu dou para os meus cães quando eles não querem comer. Quando algum cão está anêmico ou apático, sem apetite, fraco, magro, ele não quer comer mesmo nem ração, nem resto panificador, nem nada, eu costumo preparar para ele uma mistura e eu fico dando para ele essa mistura durante umas duas semanas para ver se o cão melhora. Depois de umas duas semanas, se ele não melhorar, daí eu vou lá e aplico para ele um remédio. Então eu preparo primeiramente um soro caseiro, eu coloco dois copos de água, dois copos de água e um liquidificador e eu coloco duas medidas de colher de açúcar duas medidas de açúcar uma medida de sal eu coloco também um pedaço de fígado coloco um pedaço de fígado quando eu não tenho fígado, eu coloco um outro pedaço de carne, uma carne moída, algo assim e eu dou também um ovo às vezes quando o cão não quer comer, eu dou só um ovo para ele mas se ele estiver muito fraco ou anêmico, eu também misturo o fígado e a solução para fazer o soro caseiro agora eu bato tudo isso no liquidificador porque quando o cão às vezes está anêmico ou ele está meio fraco, com falta de apetite às vezes mesmo oferecendo a mistura, o cão não come por conta própria então se eu bater no liquidificador, fica mais fácil depois para mim, para eu dar para ele a força, boca abaixo mesmo porque aqui no meu canil, os meus cães comem todos os dias se ele não quer comer, eu dou para ele um ovo ou eu preparo essa mistura para que esse alimente não fique fraco e agora eu vou administrar essa solução para um cão meu aqui, que está um pouco aduentado vou mostrar para vocês em instantes então eu estou aqui com essa cachorra ela é a Florzinha a Florzinha é uma cachorra cega ela não enxerga nadinha dos dois olhos né Flor? olha Flor mas ela é muito esperta, muito inteligente ela está meio fraca, eu vou dar para ela aqui essa solução que eu preparei então ela está tomando bem a solução, mas às vezes o cachorro está tão sem apetite que nem mesmo com o cheirinho do fígado ele se anima a tomar e aí eu dou boca abaixo mesmo com uma seringa ou usando a própria vasilha toma mais Flor vai amiga toma tudo Flor a Florzinha é uma cachorra que ficava lá embaixo mas eu trouxe ela agora para essa parte aqui de cima porque ela está meio aduentada e fica mais fácil para mim para que eu possa cuidar dela melhor ela é cega, mas ela tem uma memória incrível eu sempre acho impressionante a capacidade que ela tem de se locomover utilizando o olfato e a audição ela tem uma memória ótima eu já mudei ela de lugar várias vezes ela sempre aprende onde que é o lugar dela dormir onde fica a vasilhinha de água ela sabe onde tem sombra, onde tem sol eu acho ela muito esperta né Flor? toma tudo aí Flor tem mais lá, pode tomar Flor aí no caso ela tomou muito pouco ela está um pouco sem apetite mas eu vou deixar a vasilhinha aqui e daqui um pouco eu volto se ela não tiver tomado tudo eu vou dar o resto para ela de boca abaixo mesmo ou então utilizando uma seringa fica aí a dica então se você estiver com um cão doente em casa é claro que o correto é você sempre levá-lo a um veterinário e administrar os remédios corretos mas às vezes né eu mesma não tenho condições de comprar os remédios adequados então eu preparo essa solução aqui com ovo, fígado, água, açúcar e sal para o cão dar uma recuperada no apetite e na saúde também se você gostou do vídeo então curta o vídeo compartilhe com seus amigos e assine o canal e até o próximo vídeo então tchau 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 tchau